Minha gente, na última postagem que eu fiz, da filha dos meus cachorros aqui, Coque Paulistinha e Malinois, várias pessoas ligaram e pediram. Então eu resolvi o seguinte, aqueles que gostam mesmo, são apaixonados, vocês sabem, que eu sou ciumento dos meus cachorros. Então, aqueles que são mesmo apaixonados, que moram aqui em Goiás, porque se não está longe, não dá pra gente fazer enxergar os cachorrinhos. Então eu vou gostar, duas fêmeas Coque Paulistinha, três machos Coque Paulistinha e um casal de Malinois. Veja bem, isso é coisa do coração, hein gente? Isso é presente que, pode saber, eu sou apaixonado por isso aqui, tá bom? Um abraço a vocês e um bom final de carnaval. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.